Olha! Juízo! Sim, se não tiras o travão, estás de xixi. Isto viajar com pendura é como aprender a conduzir novamente. Para alguém com muito pouca experiência, ou nenhuma, em andar com pendura, se há coisas... Atenção! Eu não tenho experiência, nem gosto de andar com pendura. E porquê? Primeiro, porque é mais peso. Mesmo sendo alguém como a Rebel Rider, que não tem muito peso, é peso. E segundo, não é bem como se colocássemos um saco de cimento atrás. Porque, se esse peso não colabora, pode chegar até a ser perigoso. para quem não tem experiência. E depois, porque é assim, estão os vários tipos de pendura. Estão aqueles que vão, como eu já vi que é um perigo, literalmente reclinados numa top case, e a mandar mensagens de telemóvel. Com o telemóvel, neste caso. Estão aqueles que parece que estão integrados com o piloto, e pronto, até parece que estão a raspar o joelho no chão em unísono. Pronto, eu já andei de pendura, ou melhor, com a Rebel Rider e com o meu filho maior. E obviamente o meu filho maior não tem experiência da Rebel Rider no que toca a ser pendura. Embora seja muito mais leve, é, digamos, só que seja um peso morto. Ou seja, é um bacalhau ali atrás que não se mexe. E pronto. É complicado. Numa moto como NC, onde é fácil o equilíbrio, não é tão complicado, até porque, pronto, eu acredito que é relativamente confortável para o pendura. Este gajo anda vendo as mensagens no telemóvel. Este gajo também anda vendo as mensagens no telemóvel. Os telemóveis deviam de ser desativados. Ao tato. Quando estamos dentro do carro. Atenção. Que as... Que as touch screen, hoje em dia, dos carros também são um perigo. As pessoas também destroem-se com isso. Até porque, hoje em dia, com uma touch screen dessas, tu podes fazer... Por exemplo, no caso da Rebel Rider, ela sabe que, por exemplo, uma técnica para ela se sentir mais segura lá atrás é, por exemplo, colar as suas pernas, digamos, na minha anca. E isto quando temos motos como a NC que tem, digamos, sítio onde segurar, onde o pendura se segurar, porque às vezes não é o caso. E é por isso que andar com pendura é preciso ter jeito, talento, aptidão e, sobretudo, experiência. Não é só, epá, força aí. Depois, sobretudo, a moto em parado, ela tem outro peso. Ela tem outro peso. Porque o que é que acontece? Nós sentimos que ela, pronto, obviamente está bastante mais pesada. Por outro lado, é bastante interessante, por exemplo, quando se tem aqueles sistemas de comunicação, e podemos ir conversando com o piloto. Por isso, por acaso, eu não gosto de andar com pendura, por isso não tenho. Mas... 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 Mas é algo interessante. Portanto... Pois é tal coisa... As poucas vezes que eu já andei de pendura, a sensação, quando vamos ao lado do condutor, num automóvel, é que, pronto, vemos tudo mais perto. Mais próximo. E, então, até existe aquela tendência a estar a travar daquele lado, não é? Pronto. E, por acaso... Nem sequer se trata de confiança, ou tudo isto, mas... Salvo raras exceções... Numa moto, vemos... Para os lados e... E para trás, não é? Pronto, ir para trás quando muito. E, então... Não é... Não é... Não é agradável. É assim um... Uma sensação... Um pouco estranha. Na limitação periférica, que temos. E esse é outro detalhe. Obviamente, apreciamos a vista e tudo isso. Mas é... É tal coisa, é hábito. Mas é daquelas coisas que eu, pá... Eu sinto-me seguro... Ou mais seguro... Indo sozinho. Nem ter ninguém atrás, nem ir atrás de alguém. Acho que, pronto... Nesse aspecto, infelizmente... Depois há aquele detalhe da responsabilidade, não é? Não quer dizer que se vamos nós sozinhos... Vamos cometer atos de suicidas. Mas, pronto... Há uma responsabilidade adicional, não é?